A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu cantero que eu não vou mais voce, solidero a mim a nossa esperança, eu não vou precisar, eu não vou pensar melhor na pesona. Eu cantero que eu não vou mais voce, solidero a nossa esperança, eu não vou pensar melhor na pesona. Eu não acredito mais no palavras, não não acredito mais no palavras, Mas escreveram as palavras, não sei o que é Não sei distante, não sei o que o presente Não sei o que o indiferente Não sei o que é o que é, não sei o que é Não sei o que é, não sei o que é Não sei o que é, não sei o que é Não sei o que é, não sei o que é Não sei o que é, não sei o que é Não sei o que é, não sei o que é Não sei o que é, não sei o que é Não sei o que é, não sei o que é Não sei o que é, não sei o que é Não sei o que é, não sei o que é Não sei o que é, não sei o que é Não sei o que é, não sei o que é Não sei o que é, não sei o que é O que é isso? Sou öso, show, 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 show. Escribo oACTUno, jejum, não vai nascer do Ti sensationidor. Pare da desespera ação desenho E esta virilheu um a pequena sol哪. Não entret破 awalco, não escutar mais as palavras da parte, E eu vou escrever as palavras com a senhora e a senhora é a minha última!